Os trabalhos de terraplanagem estão sendo realizados no bairro Caldeirões. A parte mais periférica da comunidade está recebendo melhorias que estão chegando pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. São vias que estavam bastante deterioradas, como explica a dona Maria de Lourdes, que reside há mais de 20 anos por aqui. Os carros passavam, atolavam, faltavam virar, não entravam ambulâncias, não entram nada. Com a chegada das melhorias trazidas pela gestão municipal, a exemplo de água encanada no ano passado, dona Maria de Lourdes afirma que agora pode sonhar com a transformação da antiga ocupação em uma área completamente urbanizada, com calçamento e até asfalto. Agora o que a gente quer é melhoria para cá, é asfalto para botar. Se não botar asfalto, menos que botar o calçamento. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho no momento é de revestimento primário e empissarramento em diversas ruas do bairro Caldeirões, numa parte do bairro onde não há asfalto. A Secretaria vai deixar a área pronta para receber o asfaltamento. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho no momento é de revestimento primário. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho no momento é de revestimento primário. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho no momento é de revestimento primário.